Boa tarde, pessoal. Estou jogando com vocês. Eu sou a família de Joinville. Vamos dar uma olhada? Por favor, me tira essa imagem aqui que eu acho que ela ficou muito redundante. Eu tenho que marcar para amanhã uma entrevista com o deputado. Já deu para perceber que dá muito trabalho fazer um telejornal. Mas ele é feito com muita dedicação e muito empenho de toda a equipe. Até porque, do outro lado, estão vocês. RIC Notícias, às sete da noite, com Paulo Alceu, aqui na RIC TV Record. RIC Notícias